Fala pessoal, olha só, ontem o Lula foi no podcast do Flo, pois é, o mesmo foi ali dar uma entrevista, conversar, interagir junto ali com o Flo e também com o seu eleitorado. Mas olha só, acabou que aquele podcast acabou que trazendo muitas verdades ali, certo? Então é isso aí, olha só, se você assistiu ontem o podcast do Flo, ali com o Lula, você vai comentar aqui embaixo, eu assisti. Se você não assistiu, você vai colocar aqui embaixo nos comentários também, eu não assisti, beleza? Então aqui nesse vídeo de hoje, você vai ver o que o Lula falou. E ele falou uma verdade, beleza? Então se liga só que hoje o negócio aqui, além de ser quente, é bem resenha, visto? Então se liga só. Ontem o Lula foi convocado para ir ao podcast do Flo e acabou que ele foi, aceitou o convite e foi. E começou a falar muitas coisas, o Flo lá interrogando, né, perguntando e ele respondendo. E acabou que o Flo fez uma pergunta ao Lula, né, o Flo perguntou. Lula, mas e aí? Os políticos mentem ou não mentem? E o que é que você acha aí? O que é que você acha que o Lula respondeu para o Flo? E além dessa pergunta, né, o Flo ainda complementou ainda, perguntando. Lula, você mentem? E o que é que você imagina? O que o Lula falou? Deixa aqui nos comentários, beleza? Mas olha só, né, em meio a essas perguntas, o Lula sim respondeu. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela, que é para vocês verem a resposta do Lula para o Flo. Beleza, sim? Então já deixa o like aqui no vídeo, certo? E produção, coloca aqui na tela, que é para o povo ver. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Veja só, né, ele mesmo respondeu. Que ele é mentiroso, que os políticos precisam mentir. Tem aqueles que não mentem, né? Mas aí o Lula respondeu. Valeu, Lula, tu é o cara vice. Então, gente, é isso aí. Isso aconteceu ontem lá no podcast do Flo. Então, teve muitas outras coisas que o Flo perguntou, ele respondeu. E acabou que não respondendo também. Mas essa foi a interação ali no podcast do Flo, né? E isso acabou que repercutindo nas redes sociais essa fala do Lula. Onde ele acaba dizendo que realmente ele é mentiroso, realmente ele mente, né? Então, olha só. Se você já gostou desse conteúdo, já deixa o teu like aqui. Se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos, notícias que a gente traz aqui dentro do canal. E aí